As coisas nos Estados Unidos são muito sérias, principalmente no lado de esporto, básico, tu imaginas, 375 pessoas declaram para o draft, se posso assim dizer, uma average anual, e 60 pessoas são escolhidas. Não quer dizer que tens mesmo que levar aquilo a sério. Então, há muita seriedade naquilo que eu trabalho, e a janela é muito pequena para nós como jogadores, para poder chegar até onde queremos. Então, foi difícil no princípio, no começo, mas agora as coisas, para mim, obviamente, já como um jogador da NBA, posso assim dizer que as coisas são muito mais fáceis hoje, e life is great. Para sair da high school, para a universidade, tu precisas ter certas notas, para poder ser aprovado pela NCAA para ir para a universidade. Praticamente, o que eles fazem é o quê? O sistema lá é muito assim, tu precisas de ter boas notas para poder jogar. Sou na universidade, se não tivesse assim a mesma aplicação nas aulas, como tens nos treinos, limita-te dos treinos para te focar mais nas aulas. Eu lembro, houve um momento, acho que de dezembro a janeiro, fevereiro, que eu não podia jogar, porque eu tinha que me focar mais nas aulas. Eu precisava de três A's, que são as maiores notas lá, para poder qualificar e jogar.